Agenda da CPI. Esses médicos da Prevent Senior que fizeram o dossiê devem ser ouvidos na próxima quinta-feira. Reinaldo, antes disso, na quarta, está marcado o depoimento do diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho. Ele será indagado exatamente sobre o caso Prevent. Os senadores querem saber se houve omissão da agência na fiscalização da operadora de saúde. E também tem depoimento amanhã. A CPI recebe o sócio da VTClog, Raimundo Nonato Brasil. A comissão apura irregularidades em contratos firmados entre a empresa e o Ministério da Saúde, além da suspeita do pagamento de propina a integrantes do governo, uma espécie de mensalinho na pasta. Olha, esse negócio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de imediato, quando veio o caso Prevent Senior a Público, eu perguntei onde estava a INS, houve uma espécie de transe no país e nos órgãos federais, inclusive aqueles de investigação, que nem é de investigação, de acompanhamento da eficiência de um serviço que é constitucionalmente regulado, em razão dessa pregação ensandecida que houve no país. E do fato, infelizmente, de que muita gente que deveria colocar a ciência acima da ideologia, colocou a ideologia acima da ciência. Então, nós ouvíamos falar que o kit Covid estava sendo distribuído pela Prevent Senior e já se sabia que não havia, à época, dizia, na ciência não tem nenhuma comprovação de que esse troço funcione. E depois de algum tempo, a ciência tem comprovação de que não funciona. E mesmo assim, a coisa continuou. Então, o problema já existia antes. O problema já existia antes. Isso, de algum modo, desmoraliza. Infelizmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas eu não quero acabar com ela, não. Eu quero que ela se refortaleça nas suas funções. E tem mais um plano. O caso Prevent parece não ser único, Reinaldo. Médicos ligados ao plano de saúde Rap Vida fizeram denúncias parecidas contra a operadora. Alguns deles, dos médicos, conversaram com os jornais O Globo e Folha de São Paulo. Disseram que eram obrigados a prescrever o kit Covid aos pacientes. E imagens do sistema de registro médico da Rap Vida mostram como ele conduzia os profissionais a receitar esses medicamentos ineficazes contra a doença. Em uma das telas, uma mensagem é destacada em vermelho. Está lá escrito, não deixe de prescrever. E o remédio era indicado tanto para casos leves e assintomáticos, como também para os casos graves. Em muitos casos, Reinaldo, ele era dado de graça, esses remédios. Médicos da operadora relataram ainda que eram apelidados de ofensores, aqueles que se recusavam a adotar a cloroquina, hidroxicloroquina. Procurada Rap Vida informou em nota que, no melhor intuito de oferecer todas as possibilidades aos nossos usuários, houve uma adesão relevante da nossa rede ao kit Covid. Mas que isso é coisa do passado e que, há meses, não se observa a prescrição dessa medicação nas nossas unidades. É uma confissão, né? É uma confissão. Ou não? Vocês sabiam que não funcionava. Todos os estudos relevantes e sérios evidenciavam que não funcionava. Aliás, enquanto Mandetta, note-se, foi ministro da saúde, não houve pressão nenhuma. Ao contrário, ele dizia, não, eu não vou aderir a isso porque não há nenhuma prova de que funciona. Mas havia o presidente da república que virou o verdadeiro ministro da saúde. E que depois botou lá um boneco de mamulengo, corpo lento, que logo na primeira semana, resolveu criar o protocolo do uso desses remédios. que não foi assinado por nenhum médico. que não foi assinado por nenhum médico.